E aí, rapaziada, como é que vocês estão? Espero que bem, tá? Galera, seguinte, uma notícia bem rápida aqui pra vocês, sem enrolação, tá? Uma notícia bem legal, que um inscrito me mandou o link dessa notícia aqui do site da Calab, né? No caso, ela tá um pouquinho oculta ainda pra gente poder ver, tem que dar uma pesquisada pra poder achar. Mas, basicamente, o nosso querido Bleach Brave Souls também vai estar chegando pra Nintendo Switch e pra Xbox, né, rapaziada? Até antes ali, a gente só tinha pra PS4, PC e smartphone. E agora a Calab tá abrangendo mais dispositivos que podem rodar o nosso Bleach Brave Souls também, tá? Uma notícia bem legal, né? Porque de vez em quando aparece alguém, não é muitos, mas de vez em quando aparece um pessoal no meu canal perguntando se tem o Bleach Brave Souls pra Xbox e tal. A gente comenta que é só pra PS4, dispositivos móvel PC e tal. Então, esse aqui vai ser legal, mano. Então, mais pessoas vão poder jogar, né? Quem aí, digamos que tem Xbox e não tem um celular que aguente rodar o Bleach muito bem e tal. Também o Nintendo Switch, que vai ser bem legalzinho. Vamos ver como o Bleach vai se comportar no sistema também, tá? E também tem que ver o esquema do login, né? Porque se for o esquema do PS4, tem que criar uma outra conta, não tem o esqueminha do CalabD, né? Tem que ver como que vai ser também. Mas é legal que já mais plataformas aí que vai poder estar rodando aqui o Bleach Brave Souls. Eu vou estar lendo aqui a notícia bem rápida pra vocês, tá, galera? É uma notícia bem simples aqui, tá? No próprio site da Calab. Tá falando o seguinte, rapaziada. O jogo de ação 3D, o Bleach Brave Souls será lançado pra Nintendo Switch e Xbox, tá? Aqui mais embaixo eles falam aqui do bannerzinho que tá chegando, né? Que é o da Masaki e do Ishin. E a Sangreira dos Mil Anos, né? Tá aqui que vai estar chegando pra gente dia 31. Aqui mais embaixo, rapaziada, que eles comentam, tá? Tô falando aqui, ó. Calab, né? Anunciou que seu jogo Bleach Brave Souls, atualmente expositivo pra smartphone e PC e PS4, será lançado também no Nintendo Switch e pra Xbox, tá, rapaziada? Nesse verão. Então, muito em breve a gente vai estar recebendo aí pra gente, tá? Quem tem esses consoles. Olha, eu tenho o Nintendo Switch, quem sabe eu também coloco a minha continha lá ou crio uma outra pra jogar no portátil. Seria bem legal, né? Se bem que a gente já joga no celular, já é um portátil. Mas seria legal também jogar no Nintendo Switch, né? Então, fala aqui que o Bleach Brave Souls tá disponível pra inglês, japonês, francês, chinês, tradicional e tal, beleza? Aí tá falando aqui que... Tá excluindo a China continental e outras regiões específicas. Então, vai ter acesso, então, a Nintendo Shop e a Microsoft Store, tá? Então, eu não sei se já tá disponível um pré-registro, alguma coisa assim, ou se vai chegar um pouquinho depois, tá? Então, o Bleach Brave Souls vai estar na eShop e também na Microsoft Store pela Xbox. Beleza, rapaziada? Então, isso aqui é uma notícia bem legal ali. Eu fiquei bem contente, né? O nosso querido Bleach Souls ali abrangendo mais plataformas pra ser jogado, tá? Como eu disse, né, rapaziada? É uma notícia bem interessante aí pra quem não tem um celular potente pra estar rodando, mas tem um console, né, tanto Xbox quanto Nintendo Switch ali, né, quem não tinha o PS4 ali pra estar jogando, né? Então, mais pessoas vão poder jogar, né? Isso também vai ajudar a empresa ali a lucrar mais também, né? Por mais consoles que ela colocar o Bleach Brave Souls, também vai aumentar ali o número de downloads e tal, mais gente jogando, mais pessoas se divertindo com o jogo, né? E isso é muito bacana, tá, galera? Então, notícia bem rápida pra vocês, sem enrolação aqui. Então, em breve a gente vai estar recebendo, então, pra Nintendo Switch e Xbox, rapaziada. Então, como eu disse, não sei qual Xbox que é, né? Se é desde o 360 pra cima, tá? Ou se é só da linha One pra cima, beleza? Mas essa notícia aqui é bem interessante. Eu fiquei bem contente, tá? Diga nos comentários aí o que vocês acharam dessa notícia. Alguém aí tem Nintendo Switch? Alguém tem Xbox? Deixa nos comentários aí que eu vou estar lendo também. Beleza, rapaziada? Então, isso que é o videozinho de hoje. Bem rapidinho pra vocês. Vou ficando por aqui. Até mais, rapaziada. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho